Uma dieta anti-inflamatória pode ser benéfica para a saúde, pois a inflamação crônica está associada a uma série de condições médicas, incluindo doenças cardíacas, diabetes, artrite, obesidade e até mesmo certos tipos de câncer. Aqui estão algumas diretrizes gerais para uma dieta que pode ajudar a combater a inflamação. Alimentos ricos em antioxidantes. Antioxidantes ajudam a combater os radicais livres que podem contribuir para a inflamação. Inclua frutas e vegetais coloridos, como mirtilos, morangos, uvas, brócolis, couve e espinafre em sua dieta. Ácidos graxos ômega 3. Os ácidos graxos ômega 3, encontrados em peixes gordos, como salmão, sardinha e truta, sementes de linhaça, chia e nozes, têm propriedades anti-inflamatórias. Gorduras saudáveis. Opte por gorduras saudáveis, como azeite de oliva extra virgem, abacate e nozes. Evite gorduras saturadas e transencontradas em alimentos fritos e processados. Proteínas magras. Inclua fontes de proteína magra em sua dieta, como frango sem pele, peito de peru, ovos e leguminosas, feijão, lentilhas, grão de bico. Grãos integrais. Escolha grãos integrais, como aveia, quinoa, arroz integral e pão integral, em vez de grãos refinados, que são processados e podem causar inflamação. Reduza o açúcar. Limitar a ingestão de açúcar refinado e alimentos processados ricos em açúcar é importante, pois o açúcar pode aumentar a inflamação. Evite alimentos processados. Alimentos processados muitas vezes contêm gorduras trans, açúcares adicionados e outros ingredientes inflamatórios. Opte por alimentos frescos e caseiros sempre que possível. Reduza a ingestão de carne vermelha e processada. O consumo excessivo de carne vermelha e carne processada tem sido associado a um aumento da inflamação. Tente limitar a ingestão desses alimentos e opte por proteínas mais magras e vegetais. Condimentos anti-inflamatórios. Alguns condimentos, como açafrão, gengibre, alho e cúrcuma, têm propriedades anti-inflamatórias e podem ser adicionados à sua dieta. Hidratação. Beba água suficiente para manter-se hidratado, pois a desidratação pode aumentar a inflamação. Lembre-se de que a dieta é apenas um aspecto do combate à inflamação. O estilo de vida saudável, incluindo a prática regular de exercícios, a gestão do estresse e a qualidade do sono, também desempenham um papel importante na redução da inflamação. Antes de fazer mudanças significativas na sua dieta, é aconselhável consultar um profissional de saúde ou um nutricionista para obter orientações personalizadas com base nas suas necessidades individuais. E até a próxima. E aí